Fala trader, beleza? Olha só, mais um vídeo do indicador aqui, tá? E se você tá chegando agora no canal, se você não conhece, não tá entendendo muito bem que vídeo é esse, eu vou deixar uma playlist aí na descrição, o primeiro link aí da playlist, onde eu falo só desse indicador desde o primeiro dia que a gente tá testando ele, pra ver se realmente é eficiente, se realmente é lucrativo, pra que a gente comece a partir de próxima semana, operar em conta real. Lembrando que esse indicador opera qualquer mercado que tenha a plataforma MT5, então você consegue operar mini índice, mini dólar, ações brasileiras, fórex, ouro, qualquer ativo que tenha MT5. MT5 é o que? TK, a plataforma de operação, beleza? Quais corretoras tem? No Brasil todas, tá? Então vamos lá, como é que foi o dia de hoje, né? A gente tava tendo um bug, a gente corrigiu esse bug com esse filtro aqui, tá? E olha só, hoje apareceram essas entradas aqui, ó, tá? Eu tô testando uma estratégia e o desenvolvedor tá testando outra estratégia. A que eu tô testando é uma mais agressiva, com mais entradas, e a que ele tá testando é uma com menos entrada, porém com um nível de assertividade muito maior. Então a gente vai ter essas duas possibilidades dentro desse mesmo indicador. Atualmente a gente tá utilizando pra corrigir bugs, etc. Deixa eu excluir isso aqui, que não existe, tá? O indicador ele só dá a opção de compra e venda. E a gente pode estipular a pontuação. No caso aqui do mini índice, a gente estipula um stop de 200 pra um alvo de 400. 400 ou 600 pontos. Ou seja, um 2 pra 1, 3 pra 1. Fechou? Fechou. Ele vai te auxiliar também se você já tem uma base de análise gráfica, porque você pode utilizar ele pra as entradas. E objetivar alvos baseado em suporte e resistência, enfim. Ou seja, tanto ele é indicado pra você que não tem conhecimento nenhum, porque ele já vai te dar tudo, entrada, alvo e stop. Como também pra você que já tem conhecimento e vai auxiliar melhor ainda na sua análise. Fechou? Então você que tá querendo acompanhar, quer acompanhar sobre day trade, quer acompanhar sobre investimentos, tudo relacionado a mercado, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os links na descrição, inclusive grupo do Telegram e cursos gratuitos. Fechou? Então vamos lá. Deu essas entradas aqui, tá? Porém, essas entradas aqui, ó, apareceram com delay. O que é isso? É, por exemplo, tem uma estratégia dentro dele que é um conjunto de indicadores, e esse indicador, ele pode acontecer isso, que é o seguinte. Depois que o preço passar, ele aparecer, a entrada, porque bateu no sinal que daria o gatilho. Só que essas entradas são anuladas. Por quê? Porque você só entra quando você tá acontecendo no momento, ou seja, eu tô aqui, o preço tá subindo, subindo, apareceu, beleza, então vou entrar. Agora, se já deu, o preço já tá lá na frente e apareceu o sinal atrás, você não vai pegar, claro. Então ainda tem isso aqui que a gente, o desenvolvedor tá tentando corrigir, mas na verdade, isso daí é mais pra caráter de você fazer algo pra trás, né? Mas se você estiver operando ao vivo, ele tá tranquilo. Então vamos lá. Esses aqui apareceram com esse delay, né? E outra ideia também é que você só opera quando ele aparece na hora que você tá vendo, né? E a outra opção é você só entrar no trade quando aparece o alerta, aparece um alertazinho dizendo entrada. Esses daí não dá atrasado, ele só dá realmente quando é na hora. Então você nunca vai, tipo, assim, errar, digamos assim, né? Então você só vai entrar realmente quando ou der o alerta, ou quando você vê que apareceu a bolinha na hora ali e fechou o candle, beleza. Tranquilo, tranquilo. Então vamos descartar essas entradas aqui passadas, beleza? Então deu essa entrada aqui com tudo certinho, tanto na hora que fechou o candle apareceu, como também com o filtro. E também apareceu a caixa de alerta dizendo que tinha uma entrada. Essa entrada rendeu aí, ó, foi já perto do final do mercado, né? Mas rendeu aí, ó, quase 400 pontos, né? Que foi mais ou menos... E como é que funciona? Aparece a bolinha, você dá uma opção, se for verde é compra, se for vermelha é venda. E você vai estipular um stop de 200 pontos e um alvo de pelo menos 400, você já deixa ali ajustado. Se você tiver um suporte ou uma resistência, você pode dar uma pequena correção para botar um pouquinho antes para ter mais êxito, tá? Mas aí fica a seu critério. E qual é a ideia do filtro? Eu falei no vídeo anterior, a ideia do filtro é o seguinte, se der uma bolinha vermelha, o indicador aqui embaixo tem que estar mostrando vermelho. Se for verde, aqui tem que estar dando verde. Se for ao contrário, anula a entrada. Por quê? Porque é uma entrada mais agressiva, vai ficar a seu critério entrar ou não, beleza? Então vamos lá. Aqui apareceu, compra, aqui estava verde, então realmente deu compra. A entrada aqui, o stop, 200 pontos, o alvo, 400 pontos. Então, deu take, tá? Então, se a gente tirar toda essa passada aqui, a gente teria uma entrada aí de 400 pontos e única entrada hoje. Então, uma operação igual a 400 pontos. Então, hoje o dia foi simples, né? Apareceu esses sinais atrasados, mais 400 pontos, mais um dia positivo. Ou seja, até agora não teve um dia sequer negativo, tá? Então, assim, essa foi a entrada, né? Já a entrada do colega que está testando, que é o desenvolvedor, já deu duas entradas para ele. Então, assim, vai variar pela estratégia que você vai estar utilizando no dia. Se é a mais conservadora ou agressiva. Normalmente, a agressiva, que é essa, vai dar mais entrada. Mas vai ter dias que vai dar menos entrada do que a outra, que é conservadora. Então, mas é isso. Está sendo assertivo. Então, isso está validado. Está realmente sendo assertivo, porque não tem como, tipo assim, você acertar 5, 6 dias seguidos e, tipo, achar que não é assertivo o indicador. Ele é assertivo. Próxima semana a gente já começa a conta real. A gente está mais corrigindo os bugs, né? Se você se interessar aí pelo indicador para acompanhar aí o link do grupo, vai ficar no primeiro comentário, tá? Comenta aí se você utiliza indicador ou não, se você quer que eu teste algum indicador, enfim. Mas, em resumo, está dando entrada. Teve esses bugs aí, mas é só questão aí de visual, né? Mas, realmente, de entrada, quando ele aparece a entrada, realmente ele é muito assertivo. Então, normalmente, se dá 4 entradas no dia ali, no máximo ele toma uma de stop. Então, assim, ele está fazendo uma média aí de pontuação. Eu acho que por semana, você vai estar fazendo aí em torno de 3 mil pontos. Então, assim, está muito top isso no mini índice, né? Isso você vê aí com o contrato, dá 600 reais. Então, está show de bola. Mas, é isso. Mais um dia aí de backtest. Valeu. Até o próximo, ou seja, até amanhã. Valeu e fui.